Oi, meus amores! Neste vídeo eu vou demonstrar como eu faço as minhas próprias unhas dos pés, que por sinal estão bem necessitadas, né? Então, bora lá pro passo a passo! Bom, como vocês já devem ter percebido, já fiz o lixamento, tá? E o corte, não consegui filmar, mas eu basicamente, gente, lixo dessa forma, olha só, com a minha lixa bem retinha, e dou uma leve arredondada nos cantinhos, tá? E como as minhas cutículas não são tão ressecadas e muito grossas, vou aplicar somente um emoliente de cutículas da Ideal, que é o que eu mais gosto de usar, tô sempre usando e indicando ele aqui pra vocês, né? Então, eu só aplico ele por todas as unhas. Não vai ser necessário utilizar o amaciante líquido de cutículas, que eu gosto também de usar, que é o repós, né? Venho só borrifando água mesmo pra intensificar a emoliência, tá? Aguardo alguns minutinhos, e enquanto isso, vou cortar esses pelinhos aqui com esse alicate da Stalix, é o Smart 30 barra 7, tá? Ele eu não uso mais pra cutícula, vou cortar aqui os pelinhos, que eu só consigo reparar mesmo, gente, quando eu vou fazer minhas unhas nos pés, porque no dia a dia eu acabo não reparando muito e passa por assim mesmo. Então, bora lá pra cutilagem. E observem com bastante atenção, meus amores, a posição que fica as minhas mãos, tá? Tanto pra utilizar a espátula, que é o que eu tô usando agora pra empurrar as cutículas, e também o alicate. Eu basicamente seguro ou assim por cima, com a minha mão esquerda, e vou cutilando com a minha mão direita, ou eu pego o dedo assim por baixo, sabe? Pra ter um pouco mais de apoio. E eu sigo da mesma forma, tá, gente? Cutilando nas laterais primeiro, removendo a primeira camada de cutícula. Olha só! Tento fazer o corte contínuo, mas nem sempre dá certo, né? Fica um pouquinho difícil de encontrar aqui o corte, mas eu vou tentando dessa forma e dá super certo também. E aí, olha só, vou mudando a posição da minha mão. E se me perguntarem, Fran, qual posição você fica? Gente, essa é a minha situação fazendo meus pés. Realmente não é fácil, não é nada confortável, é basicamente um contorcionismo que a gente faz, né? Mas no final deu tudo certo, e eu confesso que tive vontade de parar várias vezes. Mas enfim, né? A gente respira fundo e segue aqui cutilando. E aí, meus amores, nessa parte aqui mais fundinha da minha cutícula, fica um pouquinho grudada, sabe? E aí eu vou meio que empurrando com a ponta do alicate mesmo, pra ir desgrudando aos poucos, tá? Não é a mesma coisa do que outra pessoa fazer pra gente, né? Porque a visão é diferente, a posição, mas a gente tenta, né? E eu tô aqui pra ensinar pra vocês, compartilhar conhecimento e mostrar que é sim possível. Então... Música 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 E nessa parte aqui eu virei meu pé, dobrei um pouquinho meu dedo aqui pra conseguir limpar bem esse outro cantinho, que ainda tinha coisa ali, tinha cutícula, que ainda tinha coisa ali, tinha cutícula. Música 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 E meus amores, comentem aqui abaixo o que vocês estão achando do vídeo, se você já gostou, deixa aquele like aqui, não custa nada, ajuda bastante. E assim eu entendo que estão gostando do meu conteúdo, do vídeo e que de alguma forma eu ajudei vocês. E pra você que ainda não é inscrito aqui, tá chegando por agora, é novo, seja muito bem-vindo, já aproveita, se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de tudo e acompanhar todos os conteúdos que eu for publicando aqui. E já estou finalizando a cutilagem do dedão, confesso que a cutícula do dedão é a que dá um pouquinho mais de trabalho, né meus amores? Porque fica bem mais cheinho de peles, mas olha só o resultado, é super satisfatório, dá um alívio e tanto. Então bora lá para os próximos dedinhos. Música E nas unhas menores eu tenho alguns cantinhos nas laterais, olha só nesse canto por exemplo, gente, eu empurro um pouquinho com a ponta do alicate mesmo e vou liberando pra fora. E aos pouquinhos eu vou removendo, tomando cuidado pra não machucar, mas esses cantinhos são mais fundinhos, né? Então às vezes acabo machucando um pouquinho ou até mesmo tirando um bife. Mas acontece, né meus amores? E principalmente na posição que estamos. E aqui eu umedeço mais um pouquinho, borrifo a água pra umedecer mais e empurro novamente com a espátula. Lembrando que a espátula que eu utilizo é afiada, eu prefiro assim pra conseguir empurrar com mais facilidade. E eu sempre vou fazendo isso quando eu percebo que a cutícula vai ficando mais sequinha. Venho borrifando água pra umedecer e consigo assim empurrar um pouco mais e remover mais quantidade de pele. Tchau, tchau. 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 E nessa unha, nessa cutícula, acabei cortando um pouquinho a mais ali em cima, machucou um pouquinho. Nesse caso, vou aplicar um pouquinho de pedra hume pra dar um estancado aqui, tá? Não vazou muito, mas pra não manchar a esmaltação, eu preferi aplicar um pouquinho ali pra estancar, tá bom? Lembrando que essa pedra hume, eu vou deixar marcadinha na sacolinha de produtos que fica marcado aqui na tela pra vocês e também na descrição aqui do vídeo, que é basicamente onde eu menciono os produtos que eu utilizei aqui no vídeo. Então, fica muito mais fácil pra vocês localizarem. Vai ficar marcadinho aqui na tela, tá? É só você clicar em ver produtos pra conferir as marcas de tudo que eu utilizo. Luvas, algodão, acetona, alicate e tudo mais. E é muito bom, pessoal, porque tem indicações de lojas, então fica muito mais fácil pra vocês conseguirem adquirir também os mesmos produtos que eu utilizo. E lembrando que as toalhinhas que eu utilizo nos atendimentos e essa que eu estou utilizando aqui no vídeo, são as toalhinhas da Princesa Toalhas, que são as minhas queridinhas. Quem me acompanha há mais tempo já sabe, eu amo muito, gente. São toalhas de algodão e eu gosto bastante, porque além de a gente conseguir reutilizar várias e várias vezes, eu sinto que elas conseguem secar muito bem. Então, eu prefiro utilizar toalhas de algodão. Super indico pra vocês e, é claro, vou deixar o link de compras aqui na descrição do vídeo, tá, meus amores? E é claro que eu tenho um cupom pra vocês garantirem um desconto na compra, que eu vou deixar marcadinho juntamente com o link. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora, vamos pra unha do dedinho pra finalizar com chave de ouro a cutilagem. E olha só, gente, o tanto de cutícula que acumula na unha do dedinho, né? É incrível. E isso acontece porque o dedinho geralmente fica ali sendo pressionado no calçado com mais frequência, né? Com mais facilidade, digamos assim. E acaba criando mais pele, gente. É normal, é uma consequência mesmo. E vamos combinar que é uma delícia remover quando tá assim, né? Eu mesma confesso que amo e fica tão limpinho. É maravilhoso. Acompanhem só. E quando eu finalizo a cutilagem, eu passo a lixa polidora pra dar uma nivelada aqui na minha unha, porque tá precisando, e também pra remover um pouquinho da oleosidade, algumas ranhuras que possam ter ficado da espátula e também do alicate. Depois, eu venho borrifando água por todas as unhas, seco e aplico a base. E esse foi o resultado, meus amores. Cutilagem finalizada. Espero muito que tenham gostado do vídeo, viu? Fiz com muito carinho pra ajudar vocês. E se você gostou, não esqueça de curtir, comentar a sua opinião aqui no vídeo, compartilhar com as amigas e, é claro, se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito. E esse foi o resultado após esmaltadas com o vermelhão maravilhoso, que eu fiquei super encantada. E se você quer ver a esmaltação, comenta aqui. Grande beijo!